Bom dia. Obrigado. Obrigado. E você é o atual. Mas este evento já ocorre há quanto tempo? Essa é a terceira edição. É o terceiro ano que acontece já. Miss e Mr. Fitness. E sempre ocorre aonde? Bem, o primeiro ano eu não sei. Mas o segundo ano foi no Palace, foi o que eu concorri. E esse ano vai ser no Palace também, o Palace Recepções. Geralmente, nesses eventos, são quantos candidatos? Tanto para as meninas como para os meninos? Bem. A concorrência é muito acirrada? Sim, sim. A gente teve vários candidatos. Inclusive, amanhã a gente vai ter uma pré-seleção na Platinum Prime, na Academia Platinum Prime, para ver os top 10. Ficar, ver os 10 melhores entre feminino e masculino para concorrer no domingo no Palace Recepções. Então, amanhã vai ter tipo uma prévia. Isso. Vai ter uma pré-seleção. Uma pré-seleção para escolher as 10 meninas. E os 10 meninos melhores que estejam no padrão que a gente quer. Amanhã seria um peneirão, vamos dizer assim. Tipo um peneirão, justamente. Isso. E qualquer pessoa, de qualquer academia, pode participar do Mister e da Miss Fitness e do Rio Grande do Norte? Bem, pode sim participar, contanto que esteja nos padrões de beleza, fitness, porque tudo conta. Quais são esses padrões, Luan? Tem que estar treinando, tem que estar bem ativo, manter uma boa alimentação para manter um bom corpo. Então, ter simpatia, saber chegar na hora de desfilar. A altura é necessário também. A altura não, nem tanto. A gente não conta isso. É mais a parte fitness mesmo. A parte de um corpo fitness. Ele bem assimétrico. O fitness é diferente daquele corpo muito volumoso. É. É algo assim? É, justamente. Que chamam de bodybuilding, né? Pronto. É diferente. É aquele corpo mais saradinho, mais voltado para a realidade normal das pessoas. É um corpo meio termo, que é um fitness, mas não deixa de ser, você ter muito esforço para chegar ali. Porque é muito difícil também manter um padrão. Você ter uma qualidade de muscular, estar sequinho, então é muito difícil. Luan, e você que é o campeão atual, você pode concorrer novamente ou não? Infelizmente, não posso. Infelizmente, queria muito poder concorrer mais esse ano e outros anos, mas a gente não pode. A gente tem que dar a faixa e oportunidade para outras pessoas. Então, esse ano eu não concorro novamente. Tirando você como exemplo, em relação à sua alimentação, em relação ao seu treino, qual é a dica que você dá para aquela pessoa que quer chegar no corpo assim mais fitness, tanto menino como menina, aquela pessoa mais cheinha, para ele chegar no corpo assim, não para ser o campeão, mas para ser um corpo assim mais sarado, mais definido, o que é que ele precisa e ela precisa diariamente? Bem, hoje essa parte de saúde cresceu muito, essa parte física, a galera querendo muito ter um corpo saudável, ter um corpo legal. Então, o que eu digo é o quê? Eu digo aos meus alunos que o resultado é consequência. Então, treine, treine muito, tenha uma boa alimentação, corra, faça atividades físicas e o objetivo vai vir. Geralmente, a maior dificuldade para o homem é a perda da barriga. Isso. Quais são os treinos mais indicados e quais os tipos de alimentos mais indicados para aquele atleta, aquele homem, aquele garoto, que ele treina, mas ele não sente ainda, ele não perde, ele não define o abdômen. Qual seria a alimentação e qual o treino mais indicado para ele definir o abdômen? Bem, treinos para definição, como você está falando, tem que ser bastante intensivo, sempre procurar fazer aeróbio. Eu, quando estou fazendo esse processo de secar, de ficar sequinho, o abdômen sequinho, eu faço pelo menos duas corridas diárias. Então, eu faço dois treinos. Eu corro pela manhã, treino à tarde e após o treino eu corro novamente. E sempre com uma boa dieta. A gente tenta não jogar muito carbo durante a noite, carboidratos. Joga mais lipídios, proteínas, que são a parte de vitaminas. E você tem que ter um acompanhamento. Eu não posso falar muito das partes que comem, porque às vezes eu sei, mas quem pode dar mais instrução sobre isso é nutricionista. Também tem um acompanhamento nutricional. Minha nutricionista, Isabela. Inclusive, minha namorada também. Então, ela sempre está me acompanhando, está regrando. Tem questão de não comer doce, tem questão de não comer carboidratos pesados à noite. Tem questão de não ingerir até carboidratos durante a noite, muitas vezes. Ingerir só proteína, parte de verduras, brócolis. A bebida alcoólica, ela é muito prejudicial para quem quer definir o abdômen? É prejudicial sim, algumas bebidas sim. Principalmente a cerveja, o chope, refrigerante nem pensar, açúcar zero. Justamente, refrigerante não. Em relação à suplementação, quais os tipos de suplementos mais indicados para você que quer definir? Bem, eu mantenho sempre utilizar BCAA, porque como a gente faz muito aeróbio, faz muito exercício, é muito desgastante, Então, ele evita um pouco esse desgaste físico, então segura mais a massa muscular. Eu uso sempre uma proteína de baixo carboidrato, pode ser um isolado, um 3-way. Então, não uso muito creatina, uso mais justamente BCAA, glutamina e proteínas. Luan, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, O Melhor da Manhã, e que você faça um convite para aquelas pessoas que queiram assistir este evento que vai ocorrer no final de semana, aqui no Hotel Ocean Palace. Bem, desde já, já estou agradecido, certo? Adorei o programa. E hoje, amanhã vai ter essa pressa de leção, infelizmente não pode ter... Não pode mais ter inscrição. Não pode ter pessoas, não pode ter mais inscrição, mas vocês podem ver, domingo vai ser no Palace Recepções, às 17 horas começa o evento, certo? Então, vai ter desfile de gala, com roupas de gala, vai ter desfile com roupa fitness, e vai ter desfile também com parte de roupa de praia, que é parte de biquíni. Amanhã, a partir de 17 horas, existe um custo para o telespectador? Bem, as senhas hoje estão R$ 20,00. Compra onde? A senha está custando R$ 20,00. Você tem que falar, tem um contato com a Adila, Adila no Facebook, você tem que falar com ela e tentar pegar essa senha com ela. Ok, eu quero agradecer mais uma vez, eu quero deixar aqui em suas mãos o mais novo exemplar da revista O Poder, e desejar sorte aí para quem vai participar aí a este Garota e Garota Fitness 2016. Olha, quero desejar a todos vocês um excelente final de semana, um feriadão de muito sucesso, muita paz, muita vitória, muito sol, muita praia, e estaremos com você também aqui na segunda-feira, ao vivo, aqui na sua TV Gazeta. Esqueça o mal, faça só o bem, tenha um extraordinário fim de semana.